Quero agilidade nessa entrega de hoje, hein? Vamos que vamos! E comenta! Obrigada! Vai com Deus! Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? E aí, chegou rapidinho, hein? Super, valeu! É nem que você chamar! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Você entrega rapidinho, hein? Viu, grau! Sai fora daqui! Tchau! 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 prazo em hora É uma hora, hein, Bruno? Encomenda. Você é um bom transportador, hein? Tá de parabéns. Pronto, aí, ó. Entregue no prazo, hein? E aí, chegou rapidinho, hein? Super valeu! Ai, meu Deus, sai daqui! Tchau, tchau! Pronto, aí, ó. Entregue no prazo, hein? Chegou rapidinho, muito bom! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!